Até o presidente Temer falou isso em rede nacional, né? Isso aí eu fui mexer com os poderosos, com os donos do poder, tô aqui agora. É, mas são fatos humanos que acontecem, como tudo na vida, isso também haverá de passar. Tô pagando por ter delatado o poder. De que forma vai passar, a gente ainda não sabe, porque não temos bola de cristal. O que teve, o que foi dada a nossa delação, né? A questão de, que a gente, eles consideraram lá, que a gente não cumpriu, né? Após nós termos feito a maior e mais efetiva colaboração. O procurador, acho que foi, foi muito questionado, né? Sobre a nossa imunidade e, por fim, resolveu pedir a quebra da nossa imunidade, né? Acho um ato de covardia, queria dizer, por parte dele. Depois de tudo o que fizemos, depois de tudo o que entregamos de prova e tudo.